Eu espero que chegue logo, porque depois dessa avalanche do Elon Musk, trazendo as entranhas, o submundo da censura política no Brasil, não é possível que a gente perca essa oportunidade. É isso que eu estou clamando ali, muitas vezes em alguns momentos no deserto. Mas eu acredito... Olha que povo maravilhoso. Como está se apropriando do que é seu? Porque a mudança do dia a dia da gente é na política, das coisas da vida pública, enfim. Senador, você me desculpa, eu perdi a cabeça aqui. Eu acho que é até bom eu não estar olhando você, porque talvez se eu estivesse olhando eu fosse me cercear um pouco mais. Mas a injustiça e a justiça só para determinados grupos me embrulham o estômago, me deixam realmente muito revoltada. E é uma oportunidade gigante poder estar falando com você, porque tantas vezes eu quis falar com os senadores, principalmente com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não tem um Instagram aberto, ele não permite que a gente converse com ele. Por que esses mais de 50 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes não vão adiante? E ele continua cometendo esses abusos como se fosse o dono do poder, como se fosse o presidente do Brasil, como se fosse um governante? E o Senado não faz nada? Então é uma grande oportunidade estar aqui com você. Tem muitas coisas que eu queria falar, não sei se cabe ainda ao povo brasileiro, mas a ditadura do Poder Judiciário, tudo palavras suas, tá? Pegar um ponto que você falou e agradecer e dizer, pelo menos o povo está sabendo mais sobre política. Atualmente as pessoas estão descobrindo qual é o papel do Senado, qual é o papel do STF, qual é o papel da Câmara dos Deputados. A gente acabou de descobrir que o problema do Brasil, que é o tal do foro privilegiado, que é uma vergonha, que não existe em quase lugar algum do mundo, que é pessoas que são parlamentares, ter direito à imunidade parlamentar, fica nas mãos do STF julgar, e que isso que prende o sistema todo, que os deputados não querem contra o STF nem os senadores. E isso está na mão do Lira, o Senado já aprovou? Já. Então a pressão agora tem que ir para o Lira, ou seja, a gente tem que ir ao X da questão, vocês estão entendendo? Não é mais o Pacheco, agora tem que ir para o Lira, porque o Senado já aprovou, o Lira que é o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, federais, lá em Brasília, precisa passar adiante o fim do foro privilegiado. Caindo o foro privilegiado, a gente tem mais liberdade, e a gente não se sente mais, a gente não, né? Porque quem tem medo de foro privilegiado é quem tem o rabo preso. Quem não tem nada, quem não deve, não teme. Então quem precisa de foro privilegiado é quem já tem o rabo preso. Aí a gente vai para um outro assunto, vote certo. Eu, hoje em dia, tenho noção da importância de um voto num senador. Eu não tinha, confesso. Eu não sabia a responsabilidade de um senador do Brasil. Então só da gente estar conversando sobre isso, já é um grande avanço para o povo brasileiro estar acordando para o que é a política nacional. Senador, em retribuição à sua gentileza de falar comigo nesse dia tão importante, a informação que você deu em primeira mão aqui para o nosso canal, depois, quando o Musk, se ele aceitar ou não, você, por favor, me fale para poder dar aqui no meu Instagram. Mas você representou a voz da população. O cidadão está com isso engasgado, porque o Senado realmente é um dos grandes problemas hoje. Isso é indiscutível. E o brasileiro já entendeu. E nós temos que nos aproximar. O Senado tem que se aproximar da sociedade. E eu vejo que isso está próximo de acontecer, sim, de uma forma respeitosa, gordeira, pacífica. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora, exatamente. Então, a minha avó dizia, lá no interior do Ceará, o seguinte, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. O brasileiro está sofrendo uma aprovação muito grande de todas as ordens. Com medo de se manifestar na rede social. Reconórdia. Olha, a questão econômica gravíssima, porque é um governo irresponsável e farsante, só pensa em gastar, só pensa em vingança, só pensa em revanche, não olha para frente, está olhando para trás. É um governo que a gente já conhece o DNA dele. Eu acho que tudo isso que está acontecendo vai vir coisa boa. Sabe por quê? Eu quero tranquilizar quem está nos assistindo. Sim, do fundo do coração, não há mal que perdure para sempre. E não há mal que não ocorra para um bem maior. Então, o aprendizado que a gente está tendo nesse momento, pela dor, vai nos fazer, Carla, votar melhor. Vai nos fazer pegar a bandeira daquela pessoa que a gente conhece, de que a gente confia, de que a gente vê boas... Porque a verdade está muito na cara hoje de todo mundo. E vai fazer a gente pegar a bandeira dessas pessoas, ir para a rua. Ou mesmo a gente se candidatar. Ou mesmo pessoas de fora da política se candidatarem. Então, isso é muito importante para que haja renovação. Olha, vou dizer uma coisa para você. O sistema é bruto. E aqui o Senado Federal... Eu vou revelar aqui as entranhas, as vísceras. É uma mordomia muito grande. Por isso que as pessoas... Muitos colegas... Muitos. Tem muitas exceções boas. Tem muitas pessoas comprometidas. Mas a gente vê colegas com apego ao cargo. Carla, aqui você tem direito, quando você passa a ser senador da República. Carro com motorista. Plano de saúde vitalício. Eu vou repetir. Plano de saúde vitalício, inclusive para a família. Você que paga isso, tá, gente? Você que está ouvindo. Claro. E não é brincadeira, não. Já falei o custo do Senado por mês, por ano aqui. Quase seis... Seis bi. É. E tem muita... Olha, a maioria... São poucas as prefeituras, cinco ou seis do Brasil, que tem um PIP, que tem um orçamento com esse valor. Para você ter uma ideia. Aí você tem... Presta atenção. Um dia, se você chegar aqui, se Deus quiser, você vai ver. Você junta nove senadores que têm direito à comissão. A uma comissão com estrutura do tamanho de um gabinete. Um gabinete, você pode gastar cerca de... Se eu não me engano, são quase 200 mil reais. Que você pode gastar por mês. Por mês. Certo? Aí vai. Apartamento funcional. Tu sabe o que são? 600 apartamentos. À disposição de deputados e senadores. Tem apartamento, às vezes, que tem cinco quartos. Para o cara usar dois dias na semana. Eu estou falando coisas aqui que estarece muita gente. porque muita gente não tem acesso a essas informações. Mas é verdade. O cara usa duas vezes por semana um apartamento que, se fosse vendido para a União, gerar dinheiro... Poderia alugar, né? Para alugar. Seria muito mais barato. Exatamente. Isso daria um retorno espetacular. E você está ali parado. Então, auxílio moradia, uma série de outras mordomias, enfim. Então, tudo isso... Eu posso te interromper um minuto? Eu queria te dar parabéns. Parabéns. Pena que eu não estou te vendo. Eu sempre pensei que se um dia eu me tornasse algum cargo público, eu iria expor o sistema. Eu ia falar quanto que ganha, quantos assessores tem, quanto custava. Para as pessoas verem por que as pessoas entram, se acomodam, se vendem ao sistema. E que é o povo brasileiro que paga isso. Eu não quero que o povo pague isso. Eu não quero que os senadores tenham mordomia. Até porque fazem mal o seu trabalho, tirando você, que eu gosto do seu trabalho bastante. E o povo tem que entender isso. O povo se sente vítima dos políticos, como se eles fossem nossos chefes. Mas eles são nossos funcionários. Vocês são nossos funcionários. A gente que paga para vocês estarem lá. O dia que o povo entender isso, que vocês estão subordinados a nós, e que vocês devem nos representar e fazer a nossa vontade, o Brasil começa a mudar. Sim. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E eu quero deixar muito claro, tem colegas como eu que renunciaram isso, tá? Renunciaram a essas mordomias. Eu sei. De caráter irrevogável. Antes de assumir, eu já fiz uma carta, me compromissei com o povo cearense e faço isso de uma forma muito transparente. A Adriana Ventura, deputada federal pelo Partido Novo. Todos os deputados do Partido Novo não tem, não usam nada. Ela até hoje, ela vai para aí, ela que aluga, ela que paga, ela pega Uber. Ela não usa o motorista. É incrível isso. As pessoas não dão valor. É, exatamente. Exatamente. Então, eu quero deixar uma mensagem de esperança, de agradecimento a você pela oportunidade de conversar com tanta gente, estou impressionado aqui, tanta gente ao mesmo tempo, num horário já de 8h40 da noite, né? Eu estou aqui no Senado, você falando de política, as pessoas acompanhando, e eu quero dizer que vai dar certo. Vai dar certo, sim. Acredito que tem coisas boas para acontecer, sabe? Tem coisas boas. Nós não vamos descansar, tá? Você pode ter certeza que um grupo aqui de parlamentares, tanto do Senado, nós somos minoria ainda, mas essa minoria é uma minoria que não se acovarda, e nós vamos, no limite das nossas forças, fazer tudo o que tiver à disposição para defender a Constituição. Tudo o que tiver dentro da lei, que tiver de recursos legislativos, seja CPI, seja pedido de impeachment, nós vamos insistir diariamente, podem ter certeza, a guerra que a gente vive aqui é uma guerra espiritual, não é uma guerra entre os homens. Então, você que está nos assistindo, independente se você é católico, evangélico, espírita, ou de outra denominação, ore por nós, ore pelas autoridades, ore pelos ministros supremos, ore pelo presidente da república, porque tudo o que a gente planta, a gente colhe. Então, essas pessoas, a gente tem que ter, muitas vezes, fazer o nosso trabalho, denunciar, exigir que a lei seja cumprida, mas tem que ter compaixão, porque eles não sabem o que é que aguarda eles no mundo espiritual, na minha visão, eu vejo assim. Então, ore, e vamos agir também, não é só orar, é agir indo para as ruas, ou se manifestando nas redes sociais, cobrando, sempre com respeito, os seus representantes. Todo o Estado tem três senadores, você lembrou, Carla? Todo o Estado tem três senadores da república, então vai lá na rede dele, tem o representante, e vamos aqui fazer a nossa parte, que Deus faz a dele. Incrível, Jirão, eu nem conhecia esse seu lado espiritual, você me lembrou bem, eu confesso que faz tempo que eu não oro pelo presidente da república e nem pelos ministros da SDS. Que Jesus me ajude a amar os meus inimigos e a orar pelos que me perseguem. Obrigada por ter me lembrado isso, que espírito incrível, eu realmente estou emocionada até, impressionada com você, não te conhecia tão a fundo, apesar de ser meu colega do Partido Novo, parabéns pelo seu trabalho, senador Jirão.